Boa noite. Reprovação do presidente Jair Bolsonaro chega a 51%, a maior desde o início do governo. O presidente Jair Bolsonaro afirma que não vai responder aos questionamentos da CPI da Covid. Governador Camilo Santana anuncia novas medidas sanitárias contra a Covid-19. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anuncia que planos individuais devem ficar mais baratos. Agora no Jornal Assembleia. Ultrapassa os 50% o percentual de reprovação do presidente Jair Bolsonaro. É o maior desde o início do seu governo, como aponta uma pesquisa do Datafolha. Mais da metade dos brasileiros já demonstram descontentamento com o presidente Jair Bolsonaro e sua gestão. Dados da pesquisa Datafolha, divulgados nesta quinta-feira, mostram que dos 2.074 entrevistados entre os dias 7 e 8 de julho, 51% avaliam o governo como ruim ou péssimo. Para a cientista política Carla Michele, o elevado percentual de rejeição do governo deve ser alguns fatores, como a gestão da pandemia, a CPI da Covid e a crise econômica no país. Isso faz com que haja um desgaste muito grande na imagem do presidente e além disso, a avaliação de um presidente da república está muito relacionada às questões econômicas do país. Então nós temos números recordes de desempregados no país, cresceu muito a quantidade de pessoas vivendo numa situação de insegurança alimentar. Então tudo isso contribui de maneira decisiva para que haja esse aumento do nível de pessoas descontentes, insatisfeitas com a atuação governamental. E esses números que dizem respeito a desemprego, que dizem respeito a insegurança alimentar, eles estão sobretudo concentrados nas regiões norte e nordeste do país. Já o cientista político Cleiton Monte diz que o estudo mostra que todas as luzes de alerta foram acesas ao governo Bolsonaro. Custo de vida, desemprego, tudo isso junto dificulta muito a vida do presidente, dificulta a formação das alianças, apesar dessa aliança com o Centrão permitir, de certa forma, a agenda do governo no Congresso Nacional, mas os partidos que formam o Centrão passam a cobrar mais caro, passam a disponibilizar um outro preço nessa relação com o presidente. Então aí todas as luzes de alerta foram ligadas no governo Bolsonaro e com certeza para um presidente em busca de reeleição tem que ocorrer mudanças imediatas, mudanças no cenário, mudanças no perfil, porque a avaliação está muito negativa. Vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães, avalia que as pesquisas mostram bem o tamanho da crise e o desgaste do governo Bolsonaro. As últimas pesquisas divulgadas pelos institutos nacionais mostram bem o tamanho da crise e o desgaste do governo Bolsonaro. Mesmo com todas as ameaças que constantemente o presidente Bolsonaro faz ao país, à democracia e aos direitos do povo, nada disso interdita a derrocada geral de um governo que é incompetente, desonesto e que não tem condições nenhuma de apresentar qualquer saída para a grave crise vivida pelos brasileiros e brasileiras. Para o deputado estadual Ferreira Aragão, a pesquisa é o retrato do momento e que os dados mostram que as pessoas vêm se decepcionando com o presidente Bolsonaro. Se ele está caindo, se ele está regredindo na aceitação popular, é sinal que nada vai bem. Ele precisa mudar essa situação para cair de novo na graça do povo, porque do jeito que continuar desse jeito caindo, ele está se desmanchando e a pesquisa mostra isso, mostra um resultado desfavorável à administração do presidente Bolsonaro, que está caindo gradativamente no conceito das pessoas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não vai responder aos questionamentos da CPI da Covid instalada no Senado. A fala do presidente repercutiu nesta sexta-feira. A carta assinada pelos integrantes da CPI pede esclarecimentos ao presidente da República quanto às denúncias de corrupção levantadas durante a comissão. O documento pede que ele confirme ou negue denúncias do deputado federal Luiz Miranda com relação à negociação de vacinas. É só uma resposta, presidente. Só uma que o Brasil quer ouvir de vossa excelência. Senhor presidente, chefe desta grande nação brasileira, na qual vossa excelência como presidente tem várias pessoas que torcem pelo seu governo, como eu torço para que o Brasil dê certo. Por favor, presidente, diga para a gente que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Durante live nesta quinta-feira, Bolsonaro afirmou que não vai responder à solicitação. Eu não vou responder nada para esses caras. Eu não vou responder nada para esse tipo de gente, hipótese alguma, que não estão preocupados com a verdade, e sim desgastar o governo porque o Renan, por exemplo, é aliadíssimo do Lula. O cara quer o Lula, a volta do Lula a qualquer preço. Então eu não vou responder a questão de CPI para esses caras. As declarações do presidente repercutiram nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa. Para o deputado Heitor Ferrer, a fala de Bolsonaro vai de encontro à transparência sempre defendida por ele. Infelizmente, o presidente usou baixo calão, expressão inominável, para responder à comissão. Em desrespeito à comissão e ao seu próprio cargo. E dentro do pedido vem algo interessante. Os senadores dizem todos os fatos e dizem para aplicar, inclusive, aquilo que ele prega tanto que é. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Com a recusa de resposta do presidente, os integrantes da comissão podem aprovar um requerimento, solicitando a presença de Bolsonaro na CPI, mas com algumas ressalvas. Como investigado, há um relativo consenso de que ele não pode ser convidado pela CPI, não pode ser convocado pela CPI na condição de investigado. Porque o órgão competente para processar e julgar o presidente da república por crime comum é o Supremo Tribunal Federal. Então, seria o Supremo quem deveria fazer, então, essa convocação do presidente Bolsonaro. Mas, na condição de testemunha, opa, na condição de testemunha, eu, pessoalmente, entendo que sim, que a CPI pode convidá-lo, obedecendo ao que diz o artigo 221 do Código de Processo Penal. Como ele é o presidente da república, ele pode escolher a hora, ele pode escolher o local, ele pode escolher a data, ele pode escolher responder por escrito, mas aí, na condição de testemunha, ele teria sim que responder. Na condição de investigado, eu acho que isso extrapola os poderes da CPI. O professor de direito Emanuel Furtado analisa com preocupação o embate encabeçado pelo presidente da república. A preocupação, né, é seu conduto, que parece até um modus operandi, né, e que aposta na instabilidade das instituições, aposta no desgaste das instituições da república, e, de fato, é algo tanto quanto preocupante. É algo que tende a nos querer fazer achar que estamos aí diante de uma crise constitucional, dado o desgaste institucional que temos assistido, a que temos assistido nos últimos anos. O governador Camilo Santana divulgou nesta sexta-feira um novo decreto estadual de enfrentamento à pandemia, com novidades na abertura do comércio. O anúncio foi feito ao lado do secretário de saúde do estado, doutor Cabeto. O novo decreto, que será publicado nesse final de semana, amplia o horário de funcionamento do comércio, que poderá abrir mais cedo. No caso do comércio, o comércio de rua estava funcionando a partir das 10 horas, vai passar a funcionar a partir de 9 horas, reduzindo 1 hora, e o comércio de shopping, que estava em 12, vai para 10 horas. Por que o objetivo de mudar esses horários, por que o objetivo de manter essa diferença de horários? Exatamente para evitar aglomeração no transporte urbano, aqui, principalmente em Fortaleza e na região metropolitana. Então, porque temos horário de pico, que é início da manhã e final da tarde. Então, os horários, por isso nós diferenciamos os horários de início e de término das atividades econômicas, para evitar essa aglomeração no transporte público. O secretário de saúde confirmou a queda na positividade da Covid-19 em todas as regiões do estado. Todas as regiões do Ceará estão abaixo de 50%, ou seja, de cada 10 exames de suave, somente 2 são positivos, e no caso de Fortaleza, governador, esse número está em torno de 10%. Isso é muito bom. Isso é similar ao que a gente tinha antes da segunda onda. Então, é uma evolução realmente positiva. O governador Camilo Santana também anunciou que foi intensificada a fiscalização no aeroporto de Fortaleza, com maior controle sanitário no desembarque de passageiros. Em parceria com a Visa, em parceria com a Afraporte, em parceria com o Ministério Público Federal e Estadual, nós estamos mantendo esse controle sanitário de uma barreira sanitária, onde estamos fazendo testagem por amostragem de todos os voos que chegam na capital cearense. Isso é muito importante. A gente tem indicadores para nortear como é que está a pandemia aqui no estado. Então, são ações desse nível que nós vamos continuar fazendo para que a gente possa ter a segurança e a certeza de proteger os nossos irmãos e irmãs cearense. A seguir, por causa da baixa procura, a campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determina que planos de saúde fiquem 8,19% mais baratos. A partir de segunda-feira, haverá reforços nas ações para controle e enfrentamento da Covid-19 nas fronteiras do estado. Uma das mudanças acontece no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Além da ferição de temperatura corporal e triagem de sintomas realizadas pelas barreiras sanitárias, os viajantes de voos nacionais poderão ser submetidos à testagem por amostragem, através do teste rápido de antígeno. Os passageiros que apresentarem sintomas de síndrome gripal também poderão ser submetidos à testagem. Aqueles que tiverem resultado positivo vão fazer imediatamente a coleta do exame RT-PCR. As três primeiras etapas da campanha de imunização contra a influência tiveram baixa procura da população na capital cearense. Mas o fortalezense, a partir dos seis meses de idade, pode se vacinar na Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus H1N1 em qualquer posto de saúde. Meriane é mãe da Isadora de sete anos, que há quase dois precisou de internação hospitalar por causa do vírus H1N1. Hoje, mais cautelosa ainda com a saúde da filha, aguarda ansiosa pela imunização da menina e de todos os familiares. A gente nunca levou muito a sério até a Isadora adoecer. E após a Isadora adoecer, nos outros anos ela já não teria mais direito. E a gente lutou muito para que ela conseguisse se vacinar. E esse ano está sendo aberto para toda a família. Então foi uma alegria muito grande. E a gente está aguardando até sexta-feira para que toda a família possa se vacinar. Porque eu e meu esposo tomamos a vacina recentemente. A gente está aguardando os 14 dias para que todo mundo possa se vacinar. Mas realmente era uma expectativa muito grande para que essa vacina fosse liberada e a gente pudesse todo mundo imunizar a todo mundo da família. Mas nem todo mundo tem a consciência da Meiriane. Quase 2 milhões de cearenses de grupos prioritários não se vacinaram contra a gripe, de acordo com o Ministério da Saúde. Para a Secretaria de Saúde do Estado, a baixa procura pela vacina da influenza pode ser um reflexo do cenário epidemiológico da Covid-19. A campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população acima de seis meses porque o Ministério identificou baixa cobertura vacinal em todos os estados nas três etapas da campanha. Vale se aumentar que estamos com baixa cobertura vacinal de gripe no estado do Ceará e é indicado que todos procurem um posto de saúde mais próximo da sua residência para atualizar o calendário vacinal. A campanha contra a Covid-19 não impede a vacinação contra a influenza desde que respeitado o intervalo de 14 dias entre as doses. Esta médica fala dos sintomas e da gravidade da doença. A influenza é uma doença muito grave que os sintomas cursam principalmente com sintomas gripais, com tosse, coriza, febre, desconforto respiratório. Então sintomas bem parecidos com a Covid-19. Anualmente essa vacina é modificada, então todo ano as pessoas têm que fazer novamente o uso da vacina baseado nos vírus que estão circulando tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte. Ela atinge bilhões de pessoas no mundo todo levando a internação, levando a complicações como a angústia, síndrome da angústia respiratória aguda, podendo levar inclusive a óbito. A assessora da Secretaria Municipal de Saúde lembra que a vacina da influenza é anual e reforça a importância da imunização para o controle do vírus. Houve mudanças na cepa da H3N2 e da H1N1, que é um dos vírus que está contemplado na vacina e tem a influenza B. Então a vacina ela protege contra três tipos de vírus, como eu falei, H3N2, H1N1 e a influenza B. É muito importante que a população procure a das unidades de saúde mais próxima. A nossa capital nós temos 116 postos de saúde que funcionam de segunda a sexta, de 7h30 até as 18h30. Lembrando também que nós temos duas unidades de saúde que funcionam nos finais de semana, que é o Paulo Marcelo e Messejana, que funcionam de 8h da manhã até as 16h30. A previsão inicial era de encerrar a campanha de vacinação contra a gripe hoje, dia 9 de julho. Mas por conta da baixa procura em várias cidades brasileiras, o prazo foi prorrogado pelo Ministério da Saúde e ainda não há nova data para o final da campanha. A INS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, anunciou que planos individuais devem ficar 8,19% mais baratos. A decisão é baseada na baixa procura dos clientes por causa da pandemia. A procura por prestação de serviços, como atendimento médico, cirurgias e exames pelos clientes, reduziram de 82% para 74% em 2020. Baseado nos dados e após aumentos sucessivos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, anunciou que planos individuais vão ficar 8,19% mais baratos. Com isso, as mensalidades desses planos serão reduzidas. É a primeira vez que a agência estabelece um percentual de reajuste negativo. Essa medida atinge mais de 8 milhões de beneficiários que possuem planos de saúde e assistência médica. O índice de reajuste negativo reflete a queda das despesas assistenciais no setor no ano de 2020, em decorrência da pandemia de Covid-19. Esta empresa de seguros de saúde avalia que a oscilação de preços é consequência de um aumento na adesão para planos de saúde. Esse movimento do mercado, nós entendemos, obviamente, que foi através da grande demanda da pandemia e de as pessoas conseguirem tangibilizar, de uma maneira mais expressiva, a necessidade de se ter um atendimento através da saúde suplementar, através do seguro-saúde e dos planos de saúde. Importante lembrar que a medida não vale para planos coletivos. Por isso, o protocolo da Assembleia Legislativa recomenda que, antes de buscar o desconto, o cliente deve primeiro entender qual contrato possui para que não seja prejudicado. Sendo plano de saúde coletivo, ele deve buscar realmente o órgão que ele está vinculado, a empresa, para procurar fazer uma negociação, porque isso vai ser possível, certo? E aquele cliente, o consumidor, que tem um contrato individual, se ele não conseguir ver isso claramente na conta dele, nessa diminuição, que ele vá até o plano de saúde, administradora do plano de saúde. Se não ficar claro para ele a informação, se ele discordar eventualmente das informações e esclarecimentos, ele pode vir a qualquer órgão de defesa do consumidor. Até o próximo domingo, dia 11 de julho, a população cearense terá a oportunidade de conhecer mais sobre produtos e serviços que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece aos cidadãos. A Casa do Povo está entre os 20 expositores da Mostra Ceará, que acontece no Shopping Iguatemi e visa impulsionar o turismo no Estado. Em um espaço de 200 metros quadrados e com todos os protocolos de biossegurança contra o coronavírus, cearenses e visitantes podem conferir, além das atrações do turismo local, as ações do Poder Legislativo do Estado pela cultura e cidadania. Estamos aqui não só divulgando as publicações do Inesp, como todos os setores da Casa. Procon, Unipasse, Escritório Freitito, TV Assembleia, FM Assembleia, convide os institucionais. Mas também, por determinação do nosso presidente Evandro Leitão, trouxemos também muitas matérias preventivas do Covid. Representante do trade turístico na Assembleia, o deputado Sérgio Aguiar destaca a importância da iniciativa. Estamos aqui participando da Mostra Ceará, através dessas ações que o Inesp e a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, representam para a sociedade e o nosso Estado, é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes tentos que, nesse ano de 2021, a Assembleia Legislativa marca na retomada das ações do pós-pandemia. O Jornal Assembleia termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri